Houve um tempo em que a Amarra investiu forte no segmento de motos clássicas estilo americano clássico, as custom, aqui no Brasil com modelos de 250 até 1100 centímetros cúbicos as Virago, e hoje a gente tá aqui pra falar da menor delas a Viraguinho, a Virago 250 E aí, já segue o Moto Online? Então curte o vídeo, dá um follow e ativa o sininho e é nóis! A Viraguinho foi vendida de 1995 até 2002 então, portanto, ela foi uma das últimas Virago a se despedirem do Brasil Então, a Viraguinho preservava a mesma essência da família Virago, naturalmente Então, o estilo era praticamente o mesmo, visual, com muitos cromados, o corpo esguio, as rodas raiadas o motor de dois cilindros em V, que eram os principais pontos fortes da Viraguinho e já que a gente tá falando nele, né, cê sabe, ponto forte, ponto fraco, ficha técnica, escambau você encontra no Guia de Motos, do Moto Online, que é completíssimo e tem coisa pra dedel e a descrição do link, o link do Guia de Motos tá aqui na descrição então acessa lá, vê o que os usuários falaram dela e dos outros modelos também e garimpa e vai ser feliz Mas, voltando, então no Guia de Motos os principais elogios a Virago 250 são, claro, a facilidade de customização ao desempenho do motor de dois cilindros em V e 21 cavalos de potência, tanto em torque quanto em velocidade final ao bom consumo, que chega a rodar na casa dos 30 km por litro a robustez do conjunto a posição de pilotagem ao nível de acabamento a valorização no mercado de usadas e é claro, é óbvio, é esperado o visual já os contras ficam a cargo do baixo curso das suspensões que tinha 130mm na dianteira e 105mm na traseira não chega a ser algo que prejudique o conforto que faça dela uma moto desconfortável mas, dada a buraqueira das ruas brasileiras deixa um pouquinho a desejar a pequena capacidade do tanque de combustível de 9 litros e o elevado preço das peças de reposição afinal, a gente tá falando de um modelo com praticamente ou mais de 20 anos uma curiosidade é que a Virago ainda vive não no Brasil, mas em outros mercados nos Estados Unidos, por exemplo ela é vendida como V-Star 250 e compartilha praticamente a totalidade do projeto da nossa Viragin nossa, Viragin o que inclui os escapamentos individuais, né duplos e cromados o farol redondo e com lâmpada halógena o tanque pequeno e em formato de gota e até o que não deveria estar lá, ainda está lá tipo o freio a tambor na roda traseira e a alimentação por carburador então existe uma chance dela voltar para o Brasil já que ela ainda é produzida em outros mercados? Cara, existir? Existe mas vamos aos fatores primeiro que a Yamaha não parece estar nem um pouco interessada no mercado de custom nem de alta e muito menos de baixa cilindrada há muito tempo, né? afinal, até para as motos maiores ela trouxe substitutas e para 250 ou para 500 não e segundo que para trazer esse projeto para cá ele ia demandar uma série de atualizações afinal, ela é antiga, ainda alimentada por carburador ia ter que atender ao nosso exigente Promote 5 e tudo isso significa investimento de tempo, de mão de obra, de recursos humanos e de grana então a chance de vir é muito, muito, muito remota eu não esperaria por isso nos Estados Unidos ela custa 4.350 dólares o que equivale a mais ou menos 24 mil desvalorizados reais falando em preço, segundo a FIP uma Virago 250 95 é avaliada em mais ou menos 6.530 reais enquanto uma 2002, o último ano que saiu em 10.750 e aí você já teve uma Virago se você teve o prazer de tirar uma Viraguinho 0km da concessionária ou não, você ainda sonha em ter a sua Viraguinha comenta aí e até o próximo vídeo valeu!